O próximo item é o de número 3, são os processos 48.500.00.12.87.2017.37 e 48.500.00.54.66.2016.62, que tratam do resultado da audiência pública número 6 de 2017, instaurada com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à 4ª Revisão Tarifária Periódica da Companhia Sul Sergipana de Eletricidade, a SUGIP, a vigorar a partir de 22 de maio de 2017, bem como da definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente à interrupção por unidade consumidora e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, o DECFEC, para o período de 2018 a 2022. Relator, diretor Tiago de Barros Correia. O contrato de concessão de distribuição 091 de 1999, que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da Companhia Sul Sergipana de Eletricidade, a SUGIP, estabelece a data de 22 de maio de 2017 para a realização da 4ª Revisão Tarifária Periódica da concessionária. Em 2 de junho de 2015, o Decreto nº 8.461 regulamentou a prorrogação das concessões de distribuição após a Lei nº 12.783 e autorizou a prorrogar os contratos de concessão. Em dezembro de 2015, em processo conduzido pelo Ministério de Minas e Energia, foi assinado o termo auditivo ao contrato de concessão da SUGIP, que prorregou a concessão pelo período de mais de 30 anos. As metodologias aplicáveis às revisões tarifárias periódicas da concessionária de distribuição de energia elétrica estão contidas nos módulos 2 e 7 dos procedimentos de regulação tarifária, ou PRORET, que tratam do cálculo da revisão tarifária e da sua estrutura. A presente proposta contempla as alterações nas clausas econômicas do novo contrato de concessão e distribuição, aprovado pelo despacho 2.194, cujas alterações no PRORET foram aprovadas em fevereiro de 2017 por meio da resolução número 761. Em 14 de março de 2017, na oitava reunião pública ordinária, a diretoria decidiu instalar a audiência pública número 6, com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta de revisão tarifária da SUGIP. O período das contribuições se estendeu de 15 de março a 13 de abril, com sessão presencial em 23 de março na cidade de Estância, em SEGIP. No dia 28 de abril, a proposta consolidada à revisão tarifária, após avaliação das contribuições trazidas no âmbito da audiência pública número 6, foi encaminhada à SUGIP e ao seu Conselho de Consumidores. Na oportunidade, foram encaminhadas correspondências, convocando reunião com seus representantes para discutir os resultados. A SUGIP expressamente optou por não realizar a reunião. O Conselho, por sua vez, não compareceu. As informações relativas ao cálculo das perdas técnicas e regulatórias foram prestadas pela Superintendência de Regulação de Serviços de Distribuição por meio da nota técnica número 45. E a base de remuneração, os valores foram informados pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira por meio do Memorano 213. A Superintendência de Gestão Tarifária, mediante a nota técnica número 121, submeteu à diretoria colegiada os resultados finais da revisão tarifária da SUGIP. E a CRD, por meio da nota técnica 46, analisou as contribuições apresentadas na audiência pública e apresentou proposta para fixação dos limites para os indicadores de DEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidoras da SUGIP para o período de 18 a 22. Por fim, a SGT verificou que não constam inadimplências registradas em nome da SUGIP relativas às obrigações intrasetoriais. É o relatório. Procuradoria. 3 a 7 tratam de processos tarifários, sendo que os atos foram vistados pela Procuradoria e estão em condições de serem deliberados pela diretoria. A revisão das tarifas da SUGIP a vigorar a partir de 22 de maio de 2017 conduzirá a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 6,65%, sendo 9,03% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de 5,34% em média para os consumidores conectados em baixa tensão. O gráfico 1 apresenta o detalhamento dos efeitos médios por nível de tensão. Aqui o efeito negativo dos encargos setoriais de 2,35 pontos percentuais. O custo de transmissão tem um incremento de 3,01 pontos percentuais. O custo de aquisição de energia teve um incremento significativo de 8,73 pontos percentuais. A distribuição também, 3,64%. E as contribuições negativas por reajuste foram de receitas recuperáveis, 0,17 pontos percentuais. Os componentes financeiros do exercício, menos 4,97 pontos percentuais. E o efeito da retirada dos financeiros do exercício anterior, de menos 1,24, que dá o efeito médio de 6,65. O reposicionamento tarifário consiste na redefinição das tarifas em nível compatível com a cobertura dos custos operacionais eficientes e com a remuneração dos investimentos prudentes. A tabela 2 apresenta os itens de custos que são reconhecidos nas tarifas, com as variações entre os valores atuais e os estabelecidos na revisão. A contribuição de cada item para o efeito médio calculado é a participação de cada valor na composição das receitas da concessionária. A gente tem um detalhe na tabela 1, na tabela 2. E, em relação à parcela A, o reposicionamento é composto por, econômico deu de 12,86, é composto pelos aumentos de 9,23 na parcela A e de 3,64 na parcela B. A parcela A, os custos de transmissão impactaram a revisão em 3,01%. E o aumento percebido decorre da incorporação da receita anual permitida, a RAP, das transmissoras em decorrência da remuneração da RBS-E, existentes em 2000, e que não foram indenizadas à época da publicação da medida provisória 579 e da portaria do Ministério da Fazenda do Minas e Energia 580. Adicionalmente, em face à decisão judicial liminar, exarada em 10 de abril de 2017, e, por não se conhecer ex-ante quais associados a BRAS, a Bividro, a BRAF, integram a ação, foram recalculados os valores das tarifas da previsão Constante Onexum da Resolução Normativa 762, a fim de ajustá-las à determinação judicial e possibilitar a exclusão do componente da remuneração dos processos tarifários dos respectivos concessionários de distribuição. Os custos com encargos setorais impactaram a revisão em 2,35 pontos percentuais negativos e destaca-se a redução do orçamento da CDE-Uso, decorrente da homologação das cotas anuais da CDE para o ano de 2017, conforme a Resolução Homologatória nº 2204, que contribuiu para a redução do efeito médio em 1,49 pontos percentuais e também contribuiu para esse resultado a recente atualização da cota CDE da conta CR, homologada pela Resolução nº 2.231, de abril de 2017, que respondeu por 1 ponto percentual negativo. Os custos com compra de energia impactaram a revisão em 8,73 pontos percentuais e, basicamente, contribuiu para esse resultado o aumento tarifário da energia de suprimento adquirida da Energiza Segip, combinado com os novos montantes de energia requerida para suprir o mercado da empresa. A tabela 3 apresenta a variação na compra da energia entre os reajustes de 2015 e a atual revisão. Então, a gente tem uma variação de 0,7 no montante e uma variação média de 18,3 no custo unitário da energia, que é o pro-infa e o bilateral com a Energiza. No que tange às receitas irrecuperáveis, houve uma variação de menos 71,6% com relação aos valores hoje contidos na tarifa, mas o impacto foi somente de 0,17 pontos percentuais. Esse resultado proveu principalmente da mudança referente à forma de aplicação do percentual regulatório de receitas irrecuperáveis, conforme a regulamentação dos procedimentos tarifários a serem adotados para distribuidoras de energia elétrica que tiveram contratos de concessão prorrogados. Em relação às perdas na distribuição, as perdas técnicas foram calculadas, levando-se em consideração as características do sistema de distribuição da concessionária com pontos de injeção e de consumo de energia elétrica e tipo de transformadores. O valor das perdas técnicas de 10,46% em relação à energia injetada foi calculado nos termos do módulo 7 do Prodiste. No que tange às perdas não técnicas, a abordagem adotada para definição é a comparação do desempenho das distribuidoras em área de concessões comparáveis. O ponto de partida da trajetória de perdas é estabelecido, regra geral, pelo menor valor entre a meta definida no ciclo anterior e a média histórica dos últimos quatro anos civis alcançados pela distribuidora. O ponto de chegada da trajetória é estabelecido comparando o desempenho da distribuidora com outras que atuam em áreas tão ou mais complexas sobre o ponto de vista de combate às perdas não técnicas e que têm desempenho melhores. No caso da SUGIB, foi aplicada a regra geral, estabeleceu-se como ponto de partida a meta definida no ciclo anterior, enquanto que para o ponto de chegada identificou-se um referencial de perdas baseadas na comparação com outras distribuidoras. Assim, foi estabelecida uma trajetória de redução dessas perdas, sendo o primeiro degrau aplicado nesta revisão, com reconhecimento do percentual de 5,32% sobre o mercado de baixa tensão faturada. E último degrau no reajuste de 2021, com reconhecimento do percentual de 3,32%. Em relação também ao mercado de baixa tensão faturada. A parcela B, cujos custos são administrados pelas distribuidoras, é objeto no qual se opera a metodologia de revisão tarifária e essa parcela compreende os custos operacionais eficientes e os custos anual dos ativos. Desde a terceira revisão tarifária, o crescimento da parcela B na concessionária foi de 39,6% em decorrência da atualização dessa parcela de custos e ajustes pelo GPM, descontado do fator X e do crescimento acumulado do mercado desde a última revisão. A metodologia de definição dos custos operacionais eficientes estabelece um método de comparação entre concessionárias para definição do nível desses custos, que serão reconhecidos nas tarifas. A partir dessa análise, é estabelecido um intervalo de custos eficientes que serve de parâmetro para os valores a serem estabelecidos no ciclo tarifário. No caso da SUGIP, a cobertura dos custos operacionais presentes nas tarifas é maior do que o intervalo superior definido pelo método de comparação entre as distribuidoras. Como resultado, foi estabelecida uma trajetória de diminuição desses custos ao longo do ciclo, para que, ao final, os custos operacionais regulatórios alcancem o limite superior do intervalo. O resultado final foi um custo operacional considerando a revisão superior à atualmente existente, contribuindo para a redução de menos 0,79 pontos percentuais. O custo final dos ativos é formado pela remuneração de capital e pela cota de reintegração regulatória. A primeira corresponde à remuneração dos investimentos realizados pela concessionária. A segunda considera a depreciação e amortização dos investimentos realizados e visa recompor os ativos afeto à prestação de serviços ao longo da vida útil. A respeito da remuneração do capital, houve uma variação de 87,13% em relação aos valores hoje existentes na tarifa, o que representou um impacto de 3,5 pontos percentuais nessa revisão. A situação adveio principalmente do início desse ciclo da remuneração sobre os investimentos realizados com recursos de obrigações especiais. E, no presente caso, a remuneração sobre obrigações especiais corresponde a 2,25 pontos percentuais do impacto total. Pelo fato dos investimentos realizados com recursos de obrigações especiais, ser significativo da ordem de 32,23% do ativo imobilizado em serviço. O aumento do álcool regulatório e da base de remuneração líquida também contribuíram para o aumento da remuneração. Referente à cota de reintegração, houve variação de 8,42% em relação aos valores hoje existentes na tarifa, o que os impactou em 0,25. A situação proveio do aumento da base bruta. A taxa média de depreciação, por sua vez, ficou estável nesse último ciclo, em 3,73. Em relação à cobertura para anuidades, houve variação de 29,81%, com impacto de 1,01 ponto percentual na tarifa. Esse resultado proveio da revisão de parâmetros regulatórios adotados para o cálculo das anuidades no atual ciclo e da atualização da base de remuneração regulatória do qual o cálculo das anuidades depende. A tabela 4 apresenta os componentes financeiros da SUGIP. E o componente financeiro mais expressivo é o financeiro da neutralidade da parcela A, cujo efeito foi de menos 1,69 pontos percentuais. O cálculo do financeiro de neutralidade de encargos foi estendido para toda a parcela A, conforme regulamentação dos procedimentos tarifários a serem adotados para distribuidores de energia elétrica que tiveram contratos de concessão prorrogados. Dessa forma, a neutralidade da parcela A passou a ser calculada pela variação do mercado no período de referência, considerando as diferenças mensais entre os valores faturados a cada item da parcela A e os respectivos valores contemplados no processo tarifário anterior. Também contribuiu para o resultado da neutralidade a prorrogação das tarifas devido à nova data contratual associada ao crescimento de mercado ocorrida no período de referência. No que tange ao financeiro da reversão da postergação de TEI-TUSD, com a renovação do contrato de concessão das tarifas então vigentes, foram prorrogados cerca de cinco meses. E, sendo assim, foi necessário calcular a reversão da parcela das receitas correspondente aos componentes financeiros calculados nesse período, adicional de vigência das tarifas homologadas no processo tarifário anterior, o que representou um impacto de menos 2,74 pontos percentuais nessa revisão. Em relação à subvenção da CDE, o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras, a SUGIP, para a competência entre maio de 17 e abril de 18, será de R$ 319.758,36, o valor que já inclui o ajuste da diferença entre os valores previstos realizados no exercício anterior. Para a definição do fator X, ele tem três componentes, o que trata de ganho de produtividade é o PD, a trajetória de eficiência dos custos operacionais é o T, e o componente de qualidade do serviço, o Q. Conforme o novo adjetivo contratual, apenas o componente T passa a ser definido no momento da revisão. O componente PD, o objetivo é estimar os ganhos potenciais da produtividade de uma distribuidora em função da produtividade média do setor, do crescimento anual do mercado e do número de unidades consumidoras da própria empresa. Esse valor é definido normalmente, sendo fixado também nos reajustes subsequentes. O outro integrante do fator X é o componente Q, a ser fixado nos reajustes subsequentes, esse índice almeja incentivar a distribuidora a investir na prestação de serviços de boa qualidade e permitir que a qualidade da energia seja mais aderente às tarifas praticadas. Na aferição do nível de qualidade dos serviços prestados, serão considerados indicadores de serviços técnicos e comerciais prestados por cada distribuidora. Então, o componente T, que é o que a gente fixa agora, foi fixado em 0,6%. Em comparação entre a proposta da audiência pública e o resultado final. Então, na abertura da audiência pública, se previa uma variação de 2,33% em média e o resultado do efeito médio foi de 6,65%. O principal item aqui de descasamento tem a parcela A. Ela tem um aumento de, era previsto 4,78% e foi para 9,23%. Em decorrência principalmente de custos de transmissão e do custo de aquisição de energia, um efeito muito significativo. Na parcela B, a variação foi negativa entre a abertura da audiência pública e o fechamento. Caiu 1,26 pontos percentuais no impacto. E no reposicionamento tarifário, então, a soma também teve esse aumento de 9 para 12, efeito médio. Os financeiros reduziram um pouco também a nossa previsão, de modo que o reajuste ficou em 6,65%, 4,32 pontos percentuais acima do que foi para a abertura de audiência pública. O gráfico 2 e 3 mostra a composição da tarifa e depois do preço cobrado aos consumidores, quanto se considera os tributos. E o gráfico 4 ilustra a variação da tarifa, que ela alcança para o B1 o valor de R$ 544,07 e caminha abaixo da variação do GPM e do IPCA. Se tivesse sido reajustado só pelos índices de inflação, já teria passado a casa de R$ 650,00. Em relação aos indicadores de DEC e FEC, o gráfico 5 mostra a apuração dos valores de limite, a apuração e a proposta de limite de DEC da SUGIP. A SUGIP é uma empresa que tem caminhado sistematicamente abaixo dos limites regulatórios, impostos, e a trajetória do limite dela começa nos 17,44 do limite atual e termina em 16,33 horas de DEC. No caso do FEC, ela também tem uma trajetória de cumprimento, um histórico de cumprimento dos indicadores, e a proposta do FEC seria de 10,75 para o ano de 2018, chegando em 9,22 no final. Não houve variação significativa entre o que foi para a abertura pública e o fechamento, em nenhum dos dois itens. Em comparação com os DEC das distribuidoras da região, a SUGIP e as Barros, você vê que ela se situa bem na média das distribuidoras da região, que mostra a coerência da metodologia, tanto para o DEC quanto para o FEC. Em relação às compensações efetuadas, aqui tem um erro no título da tabela, está falando referência a CPFL e Piratininga. Os valores estão corretos? Vocês conseguem checar rapidinho? Eu vou ter que arrumar essa tabela aqui. A tabela tem um recorta e cola, vamos ignorá-la, eu arrumo para o voto. É, pelo valor aqui, mas o título está errado aqui, tem que arrumar essa tabela. Peço desculpas. Então, do exposto e com base nos documentos constantes no processo 48.500.054.66, de 2016, de 62 e do processo 48.500.12.87, de 2017, de 37, voto pela aprovação dos resultados detalhados na forma das resoluções anexas, a fim de homologar o resultado da quarta revisão tarifária periódica da SUGIP, a vigorar a partir de 22 de maio de 2017, que conduz o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 6,65%, sendo de 9,03% para os consumidores em alta tensão e de 5,34% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas do sistema de distribuição e de tarifa de energia elétrica. Aprovar o valor mensal dos recursos da conta de desenvolvimento energético a ser repassado pelo Eletrobras, a SUGIP. Fixar o componente T do fator X em 0,6%. Fixar os indicadores de continuidade DEC-FEC para o período de 2018 a 2022. E fixar a referência ao regulatório para as perdas de energia dos reajustes de 17 a 21, conforme a tabela abaixo. Eu voto. Em discussão. Aqui também só a força do hábito para esse e para os próximos corrigir que o repasse não é mais da Eletrobras, não é mais da Administratura do Fundo CDE, agora é a CCE. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que o diretor decidiu por homologar o resultado da quarta revisão tarifária periódica da SUGIP, a vigorar a partir de 22 de maio de 2017, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 6,65%, sendo de 9,03% para os consumidores conectados em alta tensão e de 5,34% para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e de energia aplicadas aos consumidores e ao usuário da SUGIP. Aprovar o valor mensal dos recursos da CDE a ser repassado, no caso, pela CCE, que é a atual Administradora do Fundo, a SUGIP, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Fixar o componente T do fator X em 0,60%. Fixar os indicadores de continuidade DEC e FEC para o período 2018 a 2022, a ser observado pela SUGIP. E fixar o referencial regulatório para as perdas de energia para os reajustes 2017 a 2021, conforme a tabela indicativa abaixo. Próximo item.